Ex-presidente república, Sanana Guzmão, com a instituição-estado, na bela-halo interferência do serviço do órgão judicial. Sanana Guzmão aprecia a diretora de informação interna do Serviço Nacional de Inteligência, agentes de cifra gestão-piedade, tampa firme ou de contra, membro-governo, no conselheiro-partido Balon, nebetenta-halo interferência do serviço-polícia. E a ONU, entidades e instituições de estadunidenses, não é caro, não é, e a ONU, entidades e segurança compostos e Serviço Nacional de Inteligência, no Serviço de Investigação Polícia, a apreensão da ONU, na ONU, e no aeroporto internacional Nicolau Lobato, com o morro. Tivem regras, se deram ida a Tulori, se a ONU, no aeroporto, tem que sair licença, se o Banco Central Timor-Leste, não foi conhecimento para o Fandega.